Por que a cidade de Jerusalém é tão disputada? Jerusalém é uma cidade sagrada para três das maiores religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e islamismo. Seu significado religioso remonta a milênios, sendo o local onde muitos eventos bíblicos cruciais aconteceram. O cristianismo reverencia Jerusalém não apenas pela história do Antigo Testamento, mas também por sua significância na vida de Jesus. De acordo com o Novo Testamento, Jesus foi levado para Jerusalém logo após seu nascimento. Foi também o local onde aconteceu a última ceia, sendo esta a última refeição de Jesus com seus apóstolos antes de sua crucificação. Na cidade também se encontra a Basílica do Santo Sepulcro, local que, segundo a tradição, Jesus teria sido crucificado, sepultado e, ao terceiro dia, teria ressuscitado. Já para os judeus, Jerusalém foi definida como a capital do seu reino pelo rei Davi no século X a.C., que alterou o nome da cidade para Ir-Davi, que significa Cidade de Davi, e ordenou que um templo fosse construído para depositar a Arca da Aliança, artefato que se encontra aos Dez Mandamentos, sendo este sagrado para os judeus. O templo foi finalizado, durante o reinado de Salomão, filho de Davi, e ficou conhecido como o Templo de Salomão. Posteriormente, o Templo de Salomão seria destruído pelo povo caldeu em 586 a.C. Em 515 a.C., o templo seria reconstruído, sendo destruído novamente pelo general romano Tito em 70 d.C., com o objetivo de suprimir a revolta judaica que estava acontecendo. O Muro das Lamentações é um remanescente do muro que contornava o Segundo Templo. Para os muçulmanos, na cidade encontra-se a Cúpula da Rocha, local onde teria acontecido a viagem aos céus realizada pelo profeta Maomé, sendo hoje um templo da fé islâmica. Também se encontra na cidade a Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado para o islamismo, depois de Meca e Medina. É a maior mesquita de Jerusalém, tendo capacidade para receber cerca de 5 mil pessoas. Durante a sua longa história, Jerusalém foi destruída pelo menos duas vezes, sitiada 23 vezes, atacada 52 vezes e capturada e recapturada outras 44 vezes. Atualmente, Jerusalém é também palco de um conflito militar entre Israel e Hamas. Com um passado tão rico e complexo, Jerusalém permanece no centro das atenções internacionais. Gostou do vídeo? Siga o perfil para mais curiosidades.